Vamos lá, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte com o GPS iFood, tamo chegando E é isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô fazendo entrega aqui de carro, tá? Vou dar um abraço aqui pra galera do Fundão de Parelheiros Aqui em cima, ó, é o voo do anel Eu peguei uma entrega aqui no meio do mato, velho, no meio do mato Mas vou ser sincero com vocês, eu não achei ruim não, tá? Porque eu já tava esperando aí um bom tempo cair entrega E olha só galera, por incrível que pareça Cheguei no mercado agora e aí a atendente falou que o pedido já tava lá desde manhã Ou seja, já fazia o maior tempão que o pedido tava lá E ninguém tinha ido coletar o pedido E hoje, eu tô aí no score 3, eu vou tentar deixar aí pra vocês Score 3 Cara, já é mais de uma hora da tarde, tá? E eu vim receber o primeiro pedido agora Então assim, não dá pra entender o iFood, né? Então, por exemplo, pelo que eu entendi Nenhum motoca quis ir nesse pedido aqui E aí o iFood pegou e jogou esse pedido pra mim Que é que sou o carro, tá? Querendo ou não, ó, é uma caixa de bolo que eu tô levando Tá? Tô levando uma caixa de bolo E uma caixa de leite, tá? Tô entrando aqui agora na rua de terra É muito louco mesmo, ó Rua de terra, ó Não sei se dá pra vocês verem aí, ó Tá? Então esse aqui é fundão de parelheiros O bagulho é louco E a gente vai que vai Beleza? Só mandar um salve aí pro iFood E aí, iFood, vamos mandar pedido, pô Tô score 3 aí de carro Fiquei o dia todo disponível Vim pegar um pedido agora Né? Vambora! Vou aqui, ó Passar aqui pra vocês agora A situação da estrada que eu peguei Eu não acho ruim, não Pode mandar, pode mandar As de 30, as de 20, as de 50 Pode vir Que o fundão aqui é nosso Vambora! Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Olha aí, ó É isso aí, galera É isso que é vida, hein? Vambora! Vambora, galera Olha só Ali em cima, ó Rodoanel Vambora! Vou meter marcha Levar o bolo da cliente O bolo da cliente tá aqui, ó Vambora! Deixa eu ver aqui, ó Sítio Paraíso Quem conhece o Sítio Paraíso? Se eu não me engano O nome dessa rua aqui Dessa estrada É a Estrada do Pai, ó Ali em cima, ó Fica o Rodoanel, ó É uma rua Beirando o Rodoanel Vambora! Vamos levar o pedido da cliente Que ela tá desde manhã Esperando, galera Aí o iFood não achou Nenhum entregador Aí resolveu chamar O entregador de carro É isso mesmo Vambora! Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Ei, iFood! Anda pedindo, iFood! Vambora! E é isso aí, galera Olha só, hein Mais um pedidinho finalizado Vambora pra casa E, ó Cuidado aí com as esquinas Olha só Vamos que vamos Vambora, mano Vambora Não interessa Se a rua é de terra Se é de asfalto Vambora, mano Vamos cantar a música lá Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais E aí, galera Olha o valor do pedidinho aí Vou deixar aí na tela Pra vocês Pra eles verem, né? Pedido tem, né? Vamos ver se O iFood agora Solta mais pedido Porque, pô Estou no score 3 Fiquei o dia todo online Só agora Recebi um pedido Agora quase 2 horas 3 horas da tarde Recebi um pedido E aí foi pra fazer Essa entrega aqui Aqui no fundão De Parelheiros Quero mandar um abraço Aí pra galera Que faz entrega aqui DDD 011 SP Parelheiros Zona Sul De São Paulo Aqui o barato é louco, velho Aqui você tem que encarar Essas paradas aqui, ó Se não Você não faz entrega, não Beleza? E vamos que vamos Pessoal O vídeo de hoje foi esse Quero agradecer a todos aí Pessoal que tiver dúvida Crítica Sugestão Ou elogio Deixa aí nos comentários, ó Ó o pesqueiro aí Do lado aí, ó Pesqueirão aí Pá E é isso Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E vamos continuar Com a nossa música, né? Ando devagar Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Eita, masqueira Vambora!